Olá! Pensando em definir ângulo funcional mastigatório planas, começaria dizendo que se trata de um conceito essencial na odontologia e que desempenha um papel fundamental na compreensão da fisiologia da mastigação e seu papel na finalização equilibrada dos tratamentos ortodóticos. Minha abordagem a respeito é exemplificada em algumas figuras esquemáticas e apresentação de um caso clínico finalizado e com uma avaliação pós-tratamento de 19 anos. Para começar, é imperativo evitar aquela concepção errônea de que os dentes sejam meramente destinados a propósitos estéticos, como o sorrir. Essa é a queixa habitual do paciente, que será naturalmente satisfeita, mas que precisa ser ampliada para que ele tenha consciência de prováveis desequilíbrios estruturais que acompanham a má oclusão. Este é um diferencial precioso em uma consulta. Dentre as funções de oralidade, a da mastigação é fundamental, pois trata-se de atividade neuromuscular complexa, cujo propósito é triturar os alimentos numa primeira fase digestória ao facilitar a ação de enzima das glândulas salivares, sublinguais, parótidas, do estômago e do pangreia. Ou seja, um desequilíbrio mastigatório pode ser fonte de uma série de consequências danosas. E nossa função é conscientizar. A função mastigatória é regida por leis biológicas que visam a eficiência da função. Aqui é destinada primordialmente. O ser humano é onívoro e dispõe de articulações adaptadas à ação bilateral, como sugere a estrutura neuro-óssio dentro do músculo articular. Em termos simplificados, a eficiência na ação de mastigar segue o princípio do menor gasto energético para exercê-lo, buscando a lei do mínimo esforço. A mandíbula realiza movimentos lateral-protrusivos em direção a menor dimensão vertical de oclusão. Se essa dimensão vertical não for equilibrada de ambos os lados, o indivíduo tentará mastigar predominantemente do lado em que este for menor, o que é um desequilíbrio funcional. Também deficiente é a mastigação em movimentos verticais, tipo chaneira, mas próprio de carnívoros. O ângulo funcional mastigoratório planas é a chave para compreender e avaliar essa questão, como listrado nas figuras e caso clínico a seguir. Acompanhe-me. Essas fotos mostram uma oclusão cêntrica e o deslizamento lateral das superfícies contactantes segundo um segmento de reta, que forma com o plano horizontal um ângulo chamado ângulo funcional mastigatório planas. Este é um movimento fisiológico e eficiente para trituração e moagem dos alimentos. Ao contrário do que se fosse apenas vertical em abertura e fechamento, tipo chaneira, que seria deficiente do ponto de vista funcional. Como se observa na figura abaixo, tais contatos induzem uma força centrífuga no elemento superior e centrípeta, no inferior, em conformidade com a terceira lei de Newton. A toda ação corresponde a uma reação igual e de mesma intensidade, sentido contrário. Tais ângulos são evidenciados na mesa incisal ajustável do articulador dentatos ARL planas. Na figura, o FMP direito é maior do que o esquerdo. Não esquecer que no articulador, o que se move é o membro superior, correspondente à maxila, como mostra o pino incisal dessa aleta. O contrário da mastigação natural. Isso indica que o portador dessa oclusão irá mastigar preferencialmente do lado esquerdo, o lado em que a figura indica o menor ângulo funcional mastigatório. Uma forma prática para identificar tais ângulos funcionais é por meio de um dispositivo idealizado por Pedro Planas e que foi reproduzido pelo doutor Antônio Hirosh Yoshida, que me auxiliou por muitos anos nos cursos de especialização, e que consta de um estilete com ponta de grafite apoiado na região cervical dos incisivos inferiores, por meio de uma plaquinha com godiva de baixa fusão, que registra os movimentos mandibulares à direita e à esquerda num papel vegetal, preso em um dispositivo acoplado à armação de um óculos. Vê-se que tais ângulos, numa animação para exemplificar, indicam um ângulo menor do lado direito e maior do esquerdo, sugerindo que a paciente em questão mastiga preferencialmente do lado direito. Num articulador, naturalmente, tais registros seriam invertidos, como já disse, porque o que se move não é a mandíbula, mas o membro superior que corresponde à maxila, certo? O sorriso comprometido por esse aspecto anterior foi o motivo principal da queixa da paciente, mas que, durante a anamnese, identifiquei dores do lado direito ao mastigar, provavelmente consequência da função neuromuscular alterada, provocada pela ação viciosa unilateral, gerando sobrecargas na ATM deste lado. As fontes de informações gerais, aqui lanço mão, provém de várias áreas, por exemplo, as cefalométricas, em que empregam o Biller, ou Ricketts, Witt, ou Jarabach, informações da imaginologia, como as tomografias computadorizadas, e a ressonância nuclear magnética, informações morfológicas, através do kit de dispositivos do método sintomatológico gnatostático planos, bem como as da área funcional, empregando o articulador semi-ajustável dentatos ARL planos. Tais métodos satisfazem as minhas necessidades. Há inúmeras outras fontes de informação, mas basta saber exatamente o que procurar, o que vai depender da perspectiva de diagnóstica de cada um. Aqui, a abordagem convencional com a paratologia fixa. Poderia ter sido empregada qualquer outra técnica que visasse ao alinhamento, nivelamento e intercuspidações, como o arco reto, alto ligado, bioprogressivo de Ricketts, arco segmentado de Burstown, alinhadores estéticos terceirizados, ou seja, não importa. O resultado foi esse. Alinhamento, nivelamento, intercuspidações e obediência às seis chaves da oclusão de Andrews em seu aspecto estático, ou seja, boa relação de molares, angulação e inclinação das coroas, contatos interproximais, curva de SP e ausência de rotações. Análise funcional pode ser checada no articulador ou, de maneira prática, nos movimentos excursivos da mandíbula, como se verá a seguir. Vê-se que os ângulos funcionais mastigatórios não são similares. Indicam o menor do lado direito, o lado em que a paciente mastigará preferencialmente. Portanto, um sistema desequilibrado que ainda necessita de atenções sob pena de instabilidade. Este é um aspecto que, à primeira vista, parece idêntico ao anterior, porém, envolveu vários procedimentos para a identificação dos desequilíbrios, como o emprego das pistas indiretas planas e ajustes oclusais segundo o esquema balanceado bilateral para analisar os contatos cêntricos e excêntricos, tal como o posicionamento do plano oclusal em relação às trajetórias condilares, as alturas cuspídeas, curvas de compensação, como referências seguras para os ajustes oclusais para atingir aquela fase de sintonia fina entre os segmentos estruturais. Comparem agora os contatos bilaterais após os procedimentos que já mencionei, agora com predisposição a uma mastigação fisiológica bilateral eficiente. Observem a comprovação e obediência às leis de equilíbrio oclusal num esquema oclusal balanceado bilateral que acompanha o ser humano por milhares e milhares de anos. Eventualmente, uma função de grupo seria aceitável, desde que os ângulos funcionais mastigatórios fossem similares, e que com o tempo e função, a curva de Wilson induziria a bilateralidade dos contatos. A mastigação do lado direito promove contatos adequados que induzem forças centrífugas na hemimaxila direita e hemimandíbula esquerda, ao lado das forças centrípetas, na hemimaxila esquerda e hemimandíbula direita. Quando dá mastigação do lado oposto, essas forças diagonalizadas e idênticas serão as responsáveis pela estabilidade do perímetro dos arcos e a manutenção final do equilíbrio oclusal, mantido exclusivamente à custa dos adequados contatos dentários, que serão os contensores naturais do sistema. Eis o caso clínico, cinco anos após a finalização, sem contenções. Agora, o aspecto íntegro, 19 anos após a finalização. Naturalmente, deve ser lembrado que, da mesma forma que em qualquer outro aspecto relativo à manutenção da saúde, há necessidade de um check-up anual para que possíveis desvios ser identificados possam ser reajustados. Consequentemente, é fundamental compreender por que uma imagem de oclusão cêntrica ao final de um tratamento ortodôntico e que retrata apenas uma situação estática e não abrange a funcionalidade durante os movimentos laterais e protrusivos, ela não oferece informações substanciais. Um alinhamento e nivelamento dos dentes com intercuspidações não garantem a funcionalidade quando avaliado à luz dos requisitos para uma finalização ortodôntica em equilíbrio morfo-funcional. Como demonstrado nesse caso clínico, a estabilidade final do tratamento requer uma série de procedimentos específicos e que foram apenas mencionados porque trata-se de um universo de informações, seja das áreas mecanoterápicas quanto funcionais, que extrapolam o limite de um vídeo. A falta de estabilidade resultará na necessidade de contenções variadas, impondo um fardo inicial adicional ao paciente para manter os resultados conquistados. Em conclusão, convido os colegas interessados a se inscreverem em meus canais mencionados ao final deste vídeo para receberem notificações sobre novas postagens. Serão bem-vindos. Forte abraço a todos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma